Olá pessoal, tudo bem? Foi preso o presidente do IMAS. IMAS é o Instituto de Saúde aqui dos Servidores Públicos do município de Goiânia. É uma espécie de plano de saúde dos servidores do município. Ele foi preso por suspeita de fraude. Olha o padrão do sujeito. E parabéns para o Ministério Público, para o GAECO, que tem feito esse trabalho de investigação e que realmente os culpados sejam punidos. Porque é inadmissível esse tipo de situação. O IMAS há tempo já vem passando por um processo de sucateamento, de uma prestação de serviço não tão adequada. E agora foi preso o presidente, assim como vários médicos também foram presos por suspeita de fraude de documento, inclusive com uma clínica fantasma, falsa, que não existe, e que tinha um contrato de 10 milhões com o IMAS, que era pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, servidor público. Isso mesmo. E a situação é tão séria que, principalmente em dois tipos de casos de doença, era feita, era engendrada toda essa fraude, que é os casos de câncer e problemas de renais crônicos, que é, não sabendo, são situações muito difíceis. Exatamente nessas duas era feita a fraude, principalmente. E descobriu porque o paciente, o servidor público, quando precisava ir atrás desse atendimento, e lá estava que ele já tinha sido atendido, e assim era negado. Foi quando ele descobriu, e foram no Ministério Público, e o Ministério Público, fazendo a investigação, descobriram essa grande fraude. Sebastião Peixoto é pai do deputado estadual Bruno Peixoto, e do vereador Wellington Peixoto, aqui de Goiânia. Assim, esse pessoal foi preso, estão sob suspeita de desvio de dinheiro, formação de quadrilha, e de fraude no Instituto de Saúde dos Servidores Públicos do município. O Ministério Público, inclusive, falou que um dos diretores ali, o principal envolvido, que era um médico e diretor do IMAS, inclusive teve repasse de dinheiro dele, 40 mil reais para a candidatura de Wellington Peixoto. O Wellington Peixoto é filho do Sebastião Peixoto, presidente do IMAS, que foi preso. Houve uma doação para a campanha dele, de 40 mil reais, dada pelo diretor, um dos principais envolvidos. Assim, o Ministério Público disse que, possivelmente, haverá outros envolvidos nessa fraude. E é lamentável uma situação dessa. É por isso que nada vai para frente aqui no Brasil. Porque existe gente corrupta, político corrupto, secretário corrupto, ministro corrupto, e isso não vai para frente por causa disso. E o prefeito aqui de Goiânia foi avisado, foi alertado por várias vezes em relação a esse senhor Sebastião Peixoto. E mesmo assim insistiu na presidência vinculada a esse senhor. E agora deu no que deu. E pode ter certeza que vai cair mais gente. E nós, servidores públicos, é que pagamos a conta. Eu pago quase 500 reais por mês de IMAS. E dificilmente uso, graças a Deus. Salvo algumas situações. E isso não é para bancar bandido, não. Safado, não. Não é para bancar bandido, não. Safado, não. Isso é para bancar a minha saúde. Não é para bancar bandido, não. Safado, não. Isso é para bancar a minha saúde. Não é para bancar bandido, não. Safado, não. Isso é para bancar a minha saúde, a saúde da minha família. E é lamentável. E atenção, Goiânia. E a minha saúde, né? Tipo um prem Gotcha. Obrigada.